O salão e vou te falar, o saca onde me conta Que nunca é te ver assim, que veio pra te confortar Pai, preste atenção, para o que eu vou te dizer São coisas do coração, Deus manda cantar pra você Todos os dias a glória, Deus olha e enxerga você Se orar, vai entender Filho, Ele ama você Todos os dias te guarda Ele te faz nascer Ouça Ele te dizer Filho, eu amo você Filho, eu amo você Filho, eu amo você Você consegue sentir Estou aqui pra te abraçar E como eu fico feliz Só de você me clama Feche os olhos pra mim Deixe eu te abraçar Não tem, mas não vou te soltar No meu jardim vou te levar Todos os dias um anjo Todos os dias um anjo Te envio a te proteger Se olha você Filho, eu amo você Todos os dias um anjo 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 Eu não devo te perder Se olha você vai ver Se olha você vai ver Filho, eu amo você Filho, eu amo você Amém